O seu nome é Letícia. A Letícia e a Patrícia, né? A Patrícia eu já tinha mostrado em outro bloco. E a Letícia você tem 4 anos? 15. E a Patrícia? 4. Agora aquela pergunta que todo mundo já sabe, mas por que você quer ser a Patrícia? Ah, porque eu sempre quis trabalhar em televisão, assim, eu adoro, eu quero ser atriz, então eu quero começar a conhecer isso tudo, como é isso tudo. Mas a Patrícia trabalha pra caramba, sabia? Pois é, principalmente por isso, pra mim, precisar me acostumar com esses ritmos. A nova pituxa é... Letícia! Eu gosto de você, no filme ou na TV, meu coração me diz Vai ter que botar roupinha, vermelhinha, e ó, vai ficar do lado o sorvetão. A gente já pulou, brincou, ficamos ilusiasia, a gente se multiplicou e se vitimos alegria. A gente já pulou, brincou, ficamos ilusiasia, a gente se multiplicou e se vitimos alegria. Mas de maralinas, nós somos meninas, eu tenho que ir pra mim, a lua, a sua emoção. É doce a magia, da nossa alegria, abrindo as piscinas do teu coração. Meu carrinho novo não é teu, é do teu pai, ele não empresta, então a gente nunca sai. Você me convidou a luz de velas pra jantar, e a gente foi parar, não consegui me confirmar. Ei, dona, eu tô num mapa sem cachorro. Teu filho machucou meu coração. Eu fui me apaixonar pelo seu louro. E vim aqui pedir a sua mão. Oh, 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 oh. Ah, se um dia eu pudesse ver um disco voador E quem sabe me trouxesse para mim o meu amor Bronzeado marciano, como sempre imaginei Que ele seja algo e forte, bem no tipo que eu sonhei E quem sabe em sua nave me levasse uma vez ao infinito E entre luas e estrelas me beijasse O meu sonho mais bonito E quem sabe em sua nave me encontrasse Um amor que eu tanto quero se mergasse E de repente, num planeta diferente Descubri felicidade Oh, oh, que pronto legal Oh, oh, que pronto legal Se você deixasse não o meu coração Oh, oh, que pronto legal Leva com o jeitinho que ele é de cristal Oh, oh, que pronto legal Você sabe de tudo que eu ainda não sei Já mais vou esquecer aquele beijo que eu te dei Só quer mais, então eu quero você Meu doce 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 Oh, cupido, balance de mim Eu dei meu coração ao meu pé de rapaz Que prometeu me amar e me fazer feliz Porém ele me passou pra trás Seu peito recusou e meu amor não quis Ei, ei, é o fim Oh, cupido, balance de mim As paquitas Tão mudanças de lua Fico branca como a neve O luar é meu amigo Sempre da minha se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, o luar tão canto Huawei é grito que chama a liberdade Huawei é festa espalhando na cidade Pra quem não grita cala a boca já morreu Ou a sua língua vai ver o bicho comer O bicho comer O chuchá Se alguém de repente te convida pra gostar Não se aguente no que é bom e você vai gostar Balança o teu corpo com energia Que eu quero te ver cair na folia Se só se relaxe, procure fazer Do jeito que eu faço até aprender Sentimento que tem um quente no ar Azeite começa e não quer mais parar Vamos enxergar a alheia a esse país Bambolinha, bate-me a descendo esporte Vamos enxergar a alheia a esse país Cantar o meu amor Meu coração bate sem parar Quando ele vem não tem explica Desde a de sua mãe não é tão ruim Acho que é o amor Meu coração bate sem parar Quando ele vem não tem explica Desde a de sua mãe não é tão ruim Acho que é o amor Pra cuidar de mim Ai, ai Ai, Roberto, o Claudio é lindo, né? Mas é tão metido Puxa, será que um dia ele vai ficar afim de mim de verdade? É ruim, hein? Eu bem que vi, né, Zorana e Bianca? Gente, mas a Ana é namorada do Marcelo? E aí, meninas, que tal o parezinho junto, hein? Ai, meu! Ai, do meu dinheiro! Paredinha, paredinha, paredinha Só sozinho, alegria, alegria Para dentro d'água, para dentro d'água Agora, paredinha, paredinha, vai Tá limpeza, tá limpeza, tá limpeza Tá limpeza Vamos lá! Oh, 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 oh Quero dançar com você Fogo, louco e prazer Maldiô, qual é, hein? E se você acha gostosão da turma, acha que pode brincar com os sentimentos dos outros, é? Se toca! Tícia, me deixa, tá? Ternura pra todo mal do mundo Descobrimos a cura Meus braços tinham a força de um canhão Milhões de anos luz pra iluminar a escuridão Fenômeno por aclamação internacional Fenômeno por aclamação internacional Aquelas duas estão brincando no lugar de vocês Tá? É brincadeira assim Quando eu apitar, a pastel vai vir até aqui Ó, quando eu apitar, vem o Luciano até aqui Vai pegar a bola pra boca, chupa Vai, vai Garota, faz isso Agora, chupa, vai O show das paquitas! Olha a Lepícia! É o festa, bairro! Se solte, relaxe, procure fazer Do jeito que eu faço até aprender Vai, vamos pra lá! Gente nesse ritmo que ensinua A gente se comece e não quer mais parar Que quando saiu a pituxona A gente falou A gente tem que procurar alguém Que tem uma cara linda como a pituxona Mas tem esse carão maravilhoso aqui E pastelão A gente falou Toda hora a gente lembrava ela Onde é que ela tava Canta, dança É uma pessoa incrível E eu te pergunto Eu fiz uma pergunta Pra Sorbetão O que que ela ia levar Qual é a lembrança que ela ia levar E a gente teve a possibilidade De fazer agora o especial de Natal junto E eu te digo E você me disse Que tinha uma saudade Tirando a saudade O que você vai levar Do show da Xuxa? É tudo! Não tem, não tem palavras Eu faço minhas As palavras delas Porque é exatamente O que eu tô sentindo Tudo isso E o que eu queria Realmente não dá pra agradecer Porque Se algum dia a gente chegar Lá No que a gente quer É graças aqui Porque foi aqui Que a gente começou Foi aqui Que a gente ganhou energia Pra conseguir Enfrentar a vida lá fora Que E o sonho Teve ser atriz É E ela tá fazendo novela Tá fazendo teatro E vai chegar lá Se Deus quiser Mas de bailarina Nas ondas meninas Vem em sintonia Com a sua emoção É doce a vacia Da nossa alegria A vida as cusinas Do seu coração